Eu sou Danilo Menzin, de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Há mais de 20 anos eu construí esse eólico aí. Ele produz 12 volts, 30 amperes. Ele produziu energia para mim há 20 e poucos anos. E hoje eu resolvi fazer uma manutenção. Eu vou restaurar e corrigir algum detalhe que eu devo melhorar mais ele. Pelo menos que dure mais uns 30 anos. Eu resolvi reformar ele que causa um problema aqui ó. Essa hélice aí ela tem 1,84m de comprimento. 4 polegadas de largura. Eu projetei esse sistema aqui ó, de frenagem automática. Quando ele atinge 520 RPM, ele faz esse movimento aqui, abre as pá e faz a frenagem automática. O sistema ficou um pouquinho pesado e ele não fez mais a frenagem automática nos últimos meses pra cá. E isso me causou um problema que deixou disparar a rotação. Devido àquela rotação que passou dos limites, causou esse problema aqui ó, nos mancais ó, do gerador. E agora eu tenho um bom trabalho de torno pra refazer, reconstruir todos os mancais, botar rolamento novo, as escovas e fazer a restauração que for necessário nesse equipamento. E aí agora eu tive que tirar ele da torre lá de cima, abaixei ele, já tô desmontando. E é possível que eu tenha que refazer essa hélice, que ela já ficou mais de 20 anos produzindo. Eu construí um contrapeso também aqui ó, de 6 gramas, faltando essa 6 gramas, dava vibração na torre, tava sujeito a arrancar até a torre. Só ele se pesa 11 quilos e todo o corpo, todo o corpo eólico aqui, ele tá em torno de 56 a 60 quilos. Isso aqui eu fiz todo ele, eu mesmo construí esse sistema aí. Todos os painelos, controle, diodo retificador, tudo o que precisa aí, pra energia não voltar. E aí tá o controle, né? A energia que é produzida, ela vai lá numa bancada de bateria. Eu tenho o sistema de placa solar e o sistema de produzir energia eólica. Então o que acontece? Quando não tem sol, eu tenho o vento. E assim eu fico armazenando tudo que eu tô produzindo. Com o sol, o sistema eólico. Os dois sistemas se encontram, tudo ajuda a fazer a carga das baterias. São 800 amperes, transformado com inversor 220. E com isso eu quero dizer que eu faço uma economia boa. Porque quando tem serração, chuva ou muitas nuvens, eu tenho eólico que tá produzindo. Então de uma maneira ou outra, sempre se tá construindo energia, né? Por isso que eu resolvi hoje restaurar esse eólico. Aqui foi seis sacos de cimento e foi 15 carinhadas de concreto. E um buraco de um metro e meio de fundura, 80 por 80. Em 2001 foi feita essa base e a construção do eólico. A energia todo mês tá aumentando. Todo mês tá aumentando. Aí eu digo, opa, tenho que arrumar uma solução. Porque eu tô cansado de ser enganado por essa gente aí. Da companhia, e Estado, e governo. Essa gente toda aí que só vem a tirar o dinheiro do bolso da gente. Aqui eu também projetei, além de ter frenagem automática, aí tem a frenagem manual, além da automática. Agora vou fazer um melhoramento no sistema. Bom, aqui eu tô dando a parte final da montagem, onde foi feito os mancais. A troca de rolamento, posto os dois novo, rolamento importado, de primeira linha. Foi conferido a pressão das escovas. Aqui dentro tem um condensador também, foi certificado. Então, situação boa, feito a leitura, confirmou. E agora vou acabar de fechar o gerador, botando a tampa final. Bom, aqui eu fiz um melhoramento no sistema de frenagem automática. Eu reforcei o centrífugo, aí eu botei mais 150 gramas de peso de cada parte das pá. Que quando ele chegar nos 500 giros, ele joga a pá pra fora e dá contra o vento, pra fazer a frenagem automática. Esse foi mais um melhoramento feito no sistema aqui, pra não deixar passar as 500 RPM na hélice. Eu fiz um sistema de melhoramento com o sistema aqui, ponto de apoio no rolamento. Eu aumentei o tamanho do leme, pra fazer a leitura com uma pequena sensibilidade de vento, já ele joga, né? Eu vou fazer agora uma restauração na hélice, pra avaliar onde ela chega, senão vou fazer a hélice nova, de novo. Entre sol e chuva, temporal, tempestade. Até durou bastante. Aqui eu fiz um sistema também de tirar o gerador fora, sem tirar a capota. O revestimento de todo o leme, né? Bom, aqui tá feita toda a reforma do eólico. A pintura foi feita, todo o sistema de frenagem também foi reformado. O sistema de frenagem com contrapeso no sistema centrífugo, ele abre e forma uma pá pra segurar a frenagem. E quando diminui a velocidade do vento, que vai automaticamente fechando os patins e a rotação continua dentro dos 300 a 400 RPM. E também aqui foi feita a reforma do sistema de frenagem manual. Digamos que tá andando, eu vou frenar, tá aí a frenagem manual. Foi feito também o sistema dos transferidores de energia, com o sistema de platina, que seria esse, ó. Quando ele gira pros lados, conforme vem o vento, ele transfere a energia pro corpo, através de dois discos de cobre, entre o positivo e o negativo. E também aqui, eu andei aumentando o leme, 30% maior. Aqui atrás, eu botei um sinaleiro também, ó. Que quando ele tava trabalhando durante a noite, ele acende a luz. Uma luz vermelha pra sinalizar. Eu fiz um sistema também, de tirar o gerador, sem tirar o capuz de cima. Houve essa alteração aqui, foi um passo bem dado. Foi corrigido os mancais, rolamento, as escovas, pressão de escova. Feito o que precisa. Bastante serviço de torno. E eu vou ligar ele agora, pra mostrar como é que ficou. Primeiro testezinho. Aí, ó. Tá aqui o resultado do meu trabalho. Da reforma que eu fiz. Agora, ele tá pronto pra ser botado em cima da torre. Precisa mais um dia de trabalho. Espero que vai produzir energia pra mais 30 anos. Chegou no fim da instalação. Falta mais uns detalhes. Tirar a base em cima. Deu tudo certo com a talha. Se construiu um sistema pra subir com ele. E quando instalei a hélice, já lhe arrancou também. Uma boa velocidade. E não parou mais também. Valeu o esforço. Valeu. Aqui é a RGE, ó. Olha aqui pra vocês. Pra vocês é a RGE, ó. Uau. E aí E aí